Perguntaste-me outro dia Se eu sabia o que era o fato Eu disse que não sabia Tu ficaste admirado Sem saber o que dizia Eu menti naquela hora E disse que não sabia Mas vou te dizer agora Almas vencidas Noites perdidas Sombras bizarras Namoraria Cantam rufias Choram guitarras Amor, ciúme Cinças e lume Dura e bocado Tudo isto existe Tudo isto é triste Tudo isto é falto Se queres ser o meu senhor E tens-me sempre ao teu lado Não me falas só de amor Fala-me também de fado O fado que é meu castigo Só nasceu para me perder O fado é tudo o que eu digo Mais o que eu não sei dizer Almas vencidas Noites perdidas Sombras bizarras Sombras bizarras Namoraria Cantam rufias Choram guitarras Amor, ciúme Cinças e lume Dura e bocado Amor, ciúme Cintas e luz Dor e pecado Tudo isto existe Tudo isto é triste Tudo isto é fato